Hoje, a gente perdeu mais um irmão de farda para essa criminalidade que reina aqui no Ceará. E a gente só vê o governador e o prefeito preocupado em quanto vão gastar sem licitação. Quase dois mil cearenses mortos até o meio do ano assassinados pela criminalidade. E o governador corta o combustível das viaturas para dar a vida mais fácil para os vagabundos. Quando é que só vai trocar o comando da polícia e o secretário de segurança, que fica aí falando merda, que está tudo sob controle e defendendo porra de torcida organizada, e não cai em campo quando o policial dele foi assassinado, quando o policial precisa de um leito. A gente vê que quem está indo para a rua, quem está caindo em campo é o secretário penitenciário. Até quando isso vai ficar assim? Já está na hora de dar um basta. E aí eu tenho que ir para algum canto com o senhor, tem que fazer algum procedimento. Pronto. Deixa eu te explicar o que é aqui. Deixa eu te passar aqui. Pronto. Deixa eu te dar a ciência disso aqui, certo? Foi decretado aqui em prisão para a gente ir. Aí é o seguinte, em modalidade domiciliar, de você ter que se abster de... Abistei de fazer postagem, entendeu? E na decisão... Estou vendo para você porque me determina que eu leio, entendeu? Aqui no mandato, certo? Aqui na página... Você está filmando aí? Eu vou começar a filmar. Você vai... Eu tenho certeza que você não vai fazer nada contra o... Ah, sim. Mas se você está filmando agora, por que a gente tem no mandato? Porque isso é uma situação que não te é conveniente. Eu acho que o maior ideia é você consultar primeiro. Eu estou com a minha advogada aqui. Ah, advogada. É, porque aí, cara, eu tenho o aparelho aqui, inclusive aqui... Já está aí o aparelho para ser instalado ou não vir? Não, a gente vai ter que... Bom dia, pessoal. Infelizmente, eu estou sendo... Recebendo uma voz de prisão ou a decisão do juiz Que eu agora estou em prisão de homiciliado. Filma aqui, ele também, aqui. Filma também que ele... Pode ser vir, pode ser dupla. Filma dele aqui. Não, mas só pode... O... Ah, vocês estão dificultando a situação. Aqui é um cumprimento de mandato de prisão preventiva em vocês. Não, ninguém está se recusando. Capitão Camigo Filho, está sendo bem formal. Está fazendo só o que a justiça manda. Eu estou sendo conduzido por conta dos vídeos. Se vocês tiveram a oportunidade de ver aí, foi, acho que foi um vídeo eu pedindo ao governador que parasse de gastar com as plantas enquanto a população cearense está morrendo. E isso daí é o que acontece hoje aqui no Ceará, no Brasil. Você não pode me depender de lá o exame do corpo de delito e depois vai depotar. Tá bom, então. Deixa o pão de separação e tratar de sombra. Você não pode, mas... Lugar pelo cérebro, que vai chegar a esse aqui, a... Ó, deixa eu dizer... Um áudio judicial. Você foi inimigo de dar sua opinião para defender a sociedade. De postagem. E pronto, esse vídeo já tomou ciência. Só tá... Viu, ô, Monteiro? Inclusive, essa situação, cara, ó... Só dificulta para ti, porque a decisão judicial, ela trata aqui que você se abstém de fazer publicações... Ah, eu sou proibido de fazer publicações? Não, cara. Não vamos jogar para você não. Falou que tem aqui no mandato de uma linda, porque você já tomou ciência. Eu não estou dando para a minha advogada para ela ver e ela me dizer o que é. Eu nem entendo isso aí, não. Eu já passei para você e acho que tem que testemunha. Eu já dei ciência para você que você tem o mandato de prisão expedido pela justiça militar, certo? De que você está preso preventivamente e que deve se abster de fazer postagem, críticas e comentários em relação a assunto de serviço, assunto que vai alimentar isso, consoante, consoante a decisão. Nesse momento, inclusive, você está desaberecendo a justiça. Eu estou passando para você a situação que me compete. Você está gravando, você só está se complicando ainda mais. Então, não. Eu não tenho o direito de... Não, cara, olha. De gafa. Eu estou aqui só para fazer o meu trabalho, Monteiro. Eu não estou aqui para dificultar. Eu estou fazendo o meu trabalho. Já está tudo resolvido. Eu vou esperar trocar o seu de roupa para poder acompanhar. Tá bom? Então, vamos desligar. Está tudo ok. Olha, ele já botou no bote. Olha, pode falar isso. Pode botar. Porque ele já está aqui. Você já tomou ciência. Você não pode fazer isso aí. Em relação a isso... Entendeu? Olha, pessoal. Infelizmente, pelo que eu estou tomando ciência aqui, eu não vou mais poder falar. Eu não vou mais poder postar nada. Então, eu vou encerrar aqui o vídeo. Vou obedecer aqui a ordem judicial. Então, infelizmente, a gente vai recorrer na justiça. O que acontecer aqui em diante, a gente vai recorrer na justiça. Mas a gente tem que respeitar. Então, eu estou encerrando aqui. Então, vamos ver o que vai acontecer. Então, vai gravar de novo. Eu estou esperando... Olha, cara. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha. Olha, olha aqui o seguinte. Eu não tenho nada. O pessoal nem conhece do Monteiro, né? Não, eu sei. Eu estou aqui só... Em relação a isso... Eu estava terminando de falar aqui, para eu dar ciência, porque eu estava dando ciência ainda, né? Estava olhando a decisão. Uma série de coisas aqui. Fica o seguinte. Já passei a mão do Monteiro aqui, antes de ele começar a gravar, olha. Está aqui a decisão, eu já entreguei. Aqui, inclusive, tem testemunho. Está aqui, olha. Aqui, para que você... A decisão não sou eu, entenda. Eu estou aqui só cumprindo aqui o meu trabalho. Não entendo, entendo. Essa é a história que tem aqui, olha. Diante da natureza do livro que está denunciado, é a própria redação de luz e aparelhos celulares e computadores no ambiente carcerário. Eu defiro a gestão sugerida, ficando com a Monteiro, é divertido, porque está proibido de acessar redes sociais, aplicativos e mensagens, com o fim de postar vídeos, aulas, gravação, as coisas que você fez, olha. Pronto, agora em diante. Não, tudo bem. Eu não vou discutir isso, não, porque eu já tinha entregue para ele, a gente já tinha testemunho e você não me deixou nem sequer. Não, pronto. Eu vou introduzir tudo. Não, tudo bem, tudo bem. Isso aqui é o senhor. É porque, do mesmo jeito que o senhor está dizendo que o senhor... Eu estou vendo que o senhor é uma pessoa altamente educada, o senhor está me tratando bem, só que eu não conheço o senhor e eu queria até mesmo criar uma prova, gravar uma prova para saber o que estava acontecendo. Realmente, eu gravei para saber o que ia acontecer. Eu já fui ofendido. É por isso que eu estou tentando aqui passar para você, porque, repito, eu estou aqui só fazendo o meu trabalho, certo? Isso aqui é a decisão do juiz. Aí, inclusive, fala isso aqui, isso aqui, você tomando ciência, você continuar, cara, fazendo isso, entendeu? Você, conforme a decisão, você faz o juiz que vai ser recolhido, porque você está na domiciliar. A partir da ciência, é a partir quando ele leu. Eu li agora, você leu agora, a partir em diante, ele não vai mais fazer isso. Vamos fazer o que tem que ser feito, que é, vai ser acompanhado, os meninos vão voltar aqui, vão fazer o trabalho deles. Você vai trocar de roupa, né? E a gente vai acompanhar. Pronto, eu vou agora vocês aqui, tá bom? Meu filho, né? Agora, eu peço, procura só colaborar, porque aqui é a decisão que você pode, através da doutora, recorrer... A gente vai colaborar, certo? É a minha intenção colaborar com o senhor, só que eu estou explicando para o senhor, do mesmo jeito que o senhor está me conhecendo agora, eu não sabia o que o senhor ia falar, se o senhor ia me ofender, se o senhor ia fazer alguma coisa contra a minha moral... Então, você vai entender, eu estou trazendo para você aqui, mandando a visa para a gente para a decisão. Aí você, antes de tomar ciência, você tem que tomar ciência aqui, antes de tomar ciência, ou então, em tomar ciência, você vai já estar vindo de fumaça, entendeu? É assim que a doutora, se o senhor veio falar para mim, eu comecei a filmar. Não, essa doutora, aqui você está fazendo o seu trabalho, essa questão jurídica não cabe a você... Não, doutora, a senhora disse que eu... Não, você está aqui para encaminhar ele. Não, a senhora desculpa, a senhora desculpa, mas eu sou... Não, a senhora desculpa, eu entendo, eu quero que você entenda que essa questão de interpretar não cabe a você, você está aqui para executar, você está aqui para executar, não dá de visão. Não, desculpa, porque assim, a gente tem mandado de visão preventiva. Certo. Se ele cometer qualquer problema, eu posso atualizar o problema. Sim, mas até então, ele tomar ciência, e eu tomar ciência, ele não sabe. Não, mas tudo bem, não... Eu vou tocar de roupa para adiantar, vocês vão conversando, entendeu? Não, mas tudo bem. Não, mas... Vai, vai, vai. Vamos aí. Obrigado.